Minha, a Tracer É, que que faz a ult dela? Ela cola uma bomba Que mata personagens de de armor médio em uma só Caralho, ela vai perder ainda mano Essa porra, eu não acredito É, na real, se ela colar a bomba, mata qualquer um, né? Não, não, não mata, não mata tanque não Ela vai, vai, vai! Quem? Não morre não, é que ela atira também Não, ela atira também Eu te golei uma já nessa aí, naquele dia do X1 Mano, eu matei 30 velho Como? Nossa Posicionando capaz Olha isso Nossa, eu acho ridícula essa ult velho Aquele todo é ridículo O pistoleiro é muito difícil Tem ninguém para aqui Cara então, eu não consegui enxergar não, ficou tudo muito claro O best cover é afim Eu vou pra algum lugar que eu com certeza não morra Dispositivo a postos Tem na garagem mano Dois caras na garagem, afim Tem escudo aí, nem ruxo Foi um já? Porra Assim, cão é deus É mais deus Ah, tomei no cu Porra, tomei umas delas Acho que ele tomou no cu Eles estão em cima já? Ele tá onde? Ah, me matou um do teto ali do estacionamento E eu ia pegar um Blackbird, mano Sem escudo Tem dois, tem dois na tirada e Blackbird desceu pro estacionamento Eles te avistaram Esses caras ficam te tirando na cara toda hora que eu vou do HS É então, eu fui matar o cara Tem dois aí, Yano Não vai não, não vai não Tem dois, tem dois É, agora eu to preso aqui agora Sai daí, corre pra trás, corre pra trás Aaaaah Porra, Yano, pra lançar a mira não me dá nada não Tá dançando isso aqui Tá moscando aqui Se continuar nessa rádio, os inimigos te detectarão Toda é tipo que o Yano dá uma rebolada É uma P2 já, tá ligado? Ó, Fingo Ele não foi demorar a partida inteira, garoto Nossa, tem toda habilidade de um round Ah, da onde que flecharam eu? Cara, Yano tá muito cercado Se flecharam eu não sei nem da onde tiver a flash Tem mais um aqui Tem mais um aqui, garagem no meu Não é Fingo, caralho Fingo você, velho Tem afim que você não tá alpica aí Não é a Frost mais corajosa Parece que a gente tá opcionando não Vai que tem... Vai que tem que... Vai que tem que falar nas costas Caralho aí, deu uma fome, viado Puta que pariu Pô, eu to com sede, mano Faz duas horas que eu to com sede Só que eu vou... Vou pegar água e começo a partida Pebe líquido de buceta da sua mãe Que isso Caralho, casanha Que pesado, querido Caralho, casanha Acabei de mijar aqui Nossa, quebro o vidro agora, velho Caralho, afimco Vai pro Fifa, afimco Pelo amor de Deus Nossa, velho Isso é um blindado, afimco Isso é um blindado Vidro do blindado você não vai conseguir quebrar Não custa avisar Ô mano, não quebrava vidro antes Não to louco Que louco que quebrava Sempre que quebrou, mano Sempre quebrou Ele ficava atirando blindado lá e ficava Uh, não quebra É louco Eu não sou louco Eu não to louco Eu não sou louco Tô louco Não Ó, ó, ó O cara morreu pro maluco no seto Eu não sou louco Saiu, Castanho Tem um cara no terraço ali Na calabóia Ó, na calabóia Vai descer Vai matar o Aster Corre Matou Falou pra vocês aí Boa noite Tchau do salo Falou, Castanharu Valeu seu arrombado Filha da puta Nasissa de merda Tua mãe é minha Aquela gostosa arrombada Já saiu, agora você fala, né Fala na cara dele Eu sei, eu sei Lange Não, matei Tá com muita pouca vida Não tá nada Tá onde? Tá no meio aí Já desceu na calabóia Não, dá cara não Dá cara não Ele tá em cima Chirou pra caramba nele Jurei que eu tô cuidando Pra você ver o lag Tá ligado, ok Esse tris é louco Caralho Caralho Tem um lag Tem um lag Tem um lag Tem uma hora pra eu sair Faltam 10 segundos Faltam 5 segundos Acabou Uh Que eu ia pedir Pra ele ficar Ele tá brincando Por que o Igor quando acaba o tempo Ele não continua mais andando Ele reset todos os comandos Tipo, você tá andando Pare Caralho, né Merda É, sei lá O cara estraga uns bagulho Nada a ver, né mano Modo se necessário Fode com fonte errada Ele copiou e colou E não sabe arrumar Ele esqueceu uma linha do comando lá Não é porque vocês lembram que a gente encontrava o adversário O rushava ficava dançando Devia ser alguma merda aí É então Agora ele reseta os controles Fica parado quando acaba o tempo Ai papi Que coisa louca Mamacinta Ô Yona, falaram que eu pareci você matando um tal de Nine Varando vidro Falaram que eu sou incrível Oh não O cara mente, hein Puta que pariu Precisamos resgatar o refém Mamacinta Vai na do último E por que os caras botam aqui ninguém bota aqui, mano? Refém localizado Passou aqui pra marotar na janela aí, pode ir Quebrou lá Peguei Boa, caralho Ele passou pra cá, ele passou eu não sabia Vai aí Juninho, você entrou raul já? Tem ninguém? Ah, me pegou no lag Tem, eu não sei Raul, é não tem Chão ali fora Na direita, na direita Na direita Na direita Na direita Na direita Na direita Nessa parede aí Nessa aqui? É Não, não Na da direita Isso Tem dois aí de frente com você Vou abrir, vou abrir Ô Yona Pera aí, não, não Fica reto de novo no buraco Ih, ele apareceu, ele apareceu Vara a parede da sua direita Não, na sua esquerda Na sua esquerda A frost A frost Não, não Tá na esquerda Tá atrás do sofá Tá aqui ó, tá bem no corredorzinho da esquerda Aqui ó, bem na esquerdinha Eles vão fazer... Ele vai atirar, vai aparecer Vai aparecer, vai aparecer Pera que tem mais Tem outro pra cá? Tem o da direita ainda Que eu acho que não... Ah não, morreu, morreu Sobrou um Eu acho Tá, acabou Beleza, achei Ele é um aliada bem suscetida Esporra nenhuma Não, eu quebrei na direita Ele morreu Caralho Eu não vi esse maluco aí forcendo ali Eu tava de frente pra essa porta Pra essa parede Que frio filha da puta Ô, para de falar palavrão aí amigo Ah, vai tomando o puta Ah, vai, amigo Não vai de Valkyrie não pro Chief Não, tô afim não Eu tô frio, velho Ah, eu to matei, caralho O pinto já é pequeno né Drizzy? Né Drizzy? Fale por você aí pelo Drizzy Fale pelos pintos que você conhece Você que tem um metro e dez de altura aí filho Não me envolve nesse caminho não Boa Drizzy eu sou da tua altura cara Quanto tempo de altura filho? Um oito e quatro, um oito e três Não sabe de nada Mó hobbit do caralho Ah bicho Fale ligado que você tem um i-90 cara Fala cara Segura um i-90 Ah mano eu tenho um i-90 Ah você é um otter então Você é um f*** Então é isso que você quer dizer Eu sou um fodão Eu vou pica em segurar as portas Fala que eu ia segurar uma porta aí Segura a minha rola então Ah beleza Eu faço classe de garbom Tô louco hein Não filho que você tem um i-80 e pouco mesmo mano Você tem maior cara de ser anãozinho mano De um metro e cinquenta né Mó filho que tem cara de um metro e cinquenta mesmo É é é Ele tem cara de estéreo velho Eu sou o maior forte mano Você nunca me viu? É o maior grande e forte Não mas é forte no que ele é É gostoso E chico Pronto levei o o o o o o o Blackbird 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 Brrr 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 Porra a arma da Valkyria não tem coin nenhuma né mano Tinha que ser escroto A sub dela Tinha que ter a Cog Mas é porque só não colocaram a Cog Nossa Colocaram a Cog vai ficar um absurdo Ativando o Jamer Vem aí pode ir Levei mais um Ah Eu levei esse aí hein Olha a mentira Ah mano Olha esse cara velho Nossa que mentira mano Meti um bocão no cara Carrinho foi Deixa eu mandar um Eu cheguei a câmera Olha lá Pera aí Dries Tá Dries Dries Ele tá fazendo rapel no prédio da direita WTF Se você pular e mirar pra cima Você pega ele Era o prédio da direita em cima do bagulho azul Ah ele subiu Ele subiu no prédio mano Caralho Afinco não Afinco Volta Afinco Ele vai te pegar No Patife Você viu como eu não matei ele Não eu não tava na sua câmera não Não Asher man There's one near back One near back Watch out One near back Nossa O cara flechou aqui Eu Valeu Dries Esse é um Nossa Vou atirar caralho Cara eu atirei Muito nele Tava cegão Tava cego Caralho é muito Claro que mata até cedo Cara você fez sossego jura Não não Depois o atlete saiu Mas eu correndo ali batendo as paredes Eu tava cedo Os cara não pegaram lá em baixo ainda né Eu vou de... Fix your leg Fix your brain Fix your more fix your fingers 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 Uh... Olha, olha o Iona também provocando ali, ó. É, amigo. Ih, deixa o Zigueira ver se eu tô falando isso aí. Pena a sua bunda. É, da funk, mano. Todo mundo tira a print do que o Iona escreveu, vai lá e manda pro Zigueira. Vai, 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 galera, vai, galera. Não, 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 por favor, não façam isso, galera, é foda, senão os caras eles vão brigar. Ué, Fink, mas a ideia é essa mesmo. Ih, lá o Fink, lá o Fink, que é dar pro Iona, certeza, mano. Ou que é dar pro Iona ou que é dar pro Zigueira, é um dos dois. Vocês são burros, vocês são burros, vocês são burros. Vocês são burros. A criatividade por trás. O episódio de hoje foi melhor do que o de semana passada, hein. Mas, aonde tá a recepção? É. Foi melhor ou... Tem melhor. O que que acontece? Aí vai ficar pra quem assiste. Nossa, que foco. Eitei? Cara, me mandou o outro lado da casa. Eitei mais um. Rebondo munição. Eitei mais um. Trás, 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 trás. Smoke atrás. Efeito protegido. Inimigo restante. Mais rápido. Nossa. Boa time, caralho. Boa time. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Tomara que eu já... Olha o maluco, o aratino, o aratino. Olha, eu fico parecendo um idiota depois que acaba, porque eu não consigo me mexer e fico olhando um pouco pra baixo. Mano, eu sempre começo jogando igual um idiota. No final, eu jogo mó bem, mano. Não vai entender. Eu matei três agora, hein? Olha os caras chorando, trezento de pingue. A gente dá os bocão no maluco, os caras não morrem e vem chorar. Olha os caras, você não pode comprar mais de um MB. O Andrés tá gold agora aqui.